Cefa flagra irregularidades e apreende caminhões na PA-447. Equipes de fiscalização da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, da Secretaria de Fazenda do Pará, Cefa, apreenderam dois caminhões vasculantes no quilômetro 15 da rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia, na última terça-feira, dia 3. Os veículos estão avaliados em R$ 1.582.846. As notas fiscais indicavam que esses caminhões tinham como destino uma empresa situada em Mogi das Cruzes e tinham saído da capital paulista. No entanto, ao serem questionados pela fiscalização, os condutores afirmaram que estavam a caminho de Parauapebas, no Pará, para prestar serviços, informou o coordenador da unidade fazendária, Cicinato Oliveira. Os servidores da Cefa pediram o contrato de comodado dos veículos quando se constatou que eles tinham como destino a cidade de São Félix do Xingu, no Pará. Além disso, o contrato estava apenas com assinaturas eletrônicas e não possuíam nenhum registro em cartório e caracterizava-se como um empréstimo gratuito, o que não condiz com caminhões vasculantes de alto valor, explicou o fiscal da Receita Estadual. Também foi verificado que a empresa não possuía atividades de locação de máquinas e equipamentos em suas atividades comerciais. Abre aspas. Diante de todos esses fatos, ficou evidente que houve uma tentativa em internalização dos caminhões novos no estado do Pará sem o devido recolhimento do imposto, concluiu Cicinato Oliveira. Foram lavrados dois termos de apreensão e depósito TAD no valor total de R$ 541.333,34.